A variedade encaminha sim, volto a dizer, é uma matéria importante para o nordeste pernambucano, para Pernambuco. A Fiat que lá está instalada tem um programa de ampliação do seu parque e um investimento de 7 bilhões de reais para um estado que é pobre, para uma região que é muito pobre e que precisa de emprego. Por isso nós queremos votar a matéria e votamos sim.